Qual é a menuzada? Temos aqui então pra continuar a nossa série de Pokémon Vega, tá ligado? E é o seguinte Aqui Já... Não sei o que eu vou fazer Eu tava pensando em usar cheat, tipo Pra upar os Pokémon aqui Até o nível O básico aqui, tipo 25, tá ligado? Pra não ter que ficar upando todo mundo, porque é muito chato Esse bicho eu vou botar Não quero usar Esse aqui não tem mais evolução, eu já olhei, tá ligado? Ele só fica assim É maneiro, mas pá Fly, a gente já tem esse de fly, né? Esse eu não sei se evolui Esse aqui ainda evolui, eu acho Mas ele é grama, então também não vai dar muito E o bagulho é pegar Esse bichinho aqui que eu quero ele Evoluído Ele vira steel e dark, eu já vi, tá ligado, né? Esse bicho aqui, ele evolui com Pedra de evolução, tipo É Sunstone, Monstone Aí vira duas formas diferentes, tá ligado? É... Porque eu não tenho, eu acho, né? Nenhuma eu tenho Não, não tem nenhuma Então não tem muito o que fazer E... Acho que basicamente é isso Vamos pegar o Bag Beleza E tem um bagulho que eu quero Eita Tá Que eu quero muito mostrar Só que não tem como ainda, tá ligado? Eu acho que não tem como, né? Porque eu não encontrei nenhuma Em nenhum lugar Tipo, deixa eu ver Pokédex Vou dar uma olhada Aí que é o seguinte Não apareceu ainda Mas tem esse bichinho aqui, ó Que a gente poderia pegar ele pra upar E virar aquele Calma, ó Esse aqui, né? Que vira esse bicho bolado aqui, tá ligado? É... Ele tem nessas áreas Mas ele é Lutador E voador, eu acho Se não me engano Não Água e lutador Mas aí lutador A gente já tem o Blazer Eye, tá ligado? Talvez não fique O Blazer Eye poderia ser o inicial de fogo Porque é muito mais bonito E é isso Aí que a gente vai seguir Então Aqui eu já lutei com esse pessoal Porque tava upando, tá ligado? Precisei upar Tá, não é aqui A gente tem que vir pra cá Beleza Vem aqui Cai aqui Tem aquela volta Aqui Não sei Ah, aqui tava fechado Exatamente Ah, ainda não pode Tem que ir pra direita Aparentemente Aqui que eu peguei o bichinho Ele Ah, como ele tem duas evolução Talvez seja uma boa pegar Mais um Então eu vou pegar de qualquer jeito Então aparentemente Não é pra baixo Pra cima Onde que Esquisito Tem essa É, tem esse lugar aqui pra cima Mas aqui tava fechado Pra onde que eu vou nessa porra? Acho que a gente veio daqui Viemos aqui Spirit Mansion Aqui a gente não passou Mano, só tem como descer Ou pegar algum item Algum Calma aí Algum HM Surf, sei lá Vamos ver Ah, aqui nada Eu só fui burro mesmo Tá ligado Tem um bagulho aqui Eu queria voltar muito Aqui, ó Eu acho que eu vou ter que vir aqui Porque lá tem um Rhinos Tá ligado É que ele É esse aqui, ó Cadê Aqui, ó Tem esse bichinho aqui Eu acho que eu quero Tá ligado Nossa, eu vou ter que voltar lá atrás Mas ok Aqui nesse bagulhinho aqui Você entra aqui Vem na final, eu acho Não Final não Na do meio E o cara tá aqui Tá ligado Aquilo que a gente falou Aí é isso Dá o game 3 Que é o surf Rota 107 Pá, beleza 507, né É verdade Ok, deu surf E nenhum aprende Obviamente Ai, cadê a novidade, né Mas ok Eu já sei o que fazer A gente vai Voltar lá Eu vou voltar Acho que pra pegar o Rhinos Também E É isso Tá ligado Vamos Aí aqui, ó Apareceu Ainda bem Mano, como é que eu não peguei Esse pokémon antes Caralho Ah, eu peguei esse Esse coelhinho preto ali Mas já já eu mostro Vamos Não Confusion Ok Pegar o Rhinos Porque eu quero usar ele Também que é isso Fica aí na pokébola Obrigado É isso Aí aqui, beleza Vamos depositar aqui Os pokémons Vão depositar esse Esse bichinho aqui Esse aqui Eu acho que eu não vou ficar agora Vamos pegar o Rhinos Que eu vou usar Provavelmente Ele é ground Ground Eu precisaria De um aquático, né Pra Pra equipar o surf Mas aí eu acho que eu vou ter que pescar E coisa Se liga Ó Tem aqui Hold Hold Beleza Ah, ocupa Pegamos ele Ele vira aquele bicho bolado Será que ele já aprende o surf? Aprende Ok Tá de surf Vambora Nossa É boa Aqui deve ter o que? Nidoran Esse bichinho Esse bichinho é bom Dá XP Porque o pau É o meu, né Caralho Que pokémon é esse? Ele parece uma Aranha Num jarro Cara, é muito mid Gostei Ficou maneiro Aí que nos dá Deixou um pokémon Muito maneiro Ah Eu matei Não Aí que nos dá Deixou o seguinte Eu tenho Um Harry Kane Esse bicho tá nível 17 Eu uso Vai pro nível 18 E evolui, tá ligado? Aí vira aquele bicho Que a gente viu no No vídeo passado Ok Vira Dark E coisa Então tranquilo Vou Curar E vou continuar Descendo ali Pra baixo Tá ligado? Aí que ó Chegamos em Outro túnel Doido Ah Que isso Vai precisar Eu tirei o maluco Do flash, né? Ai Jesus Ah A culpa prende Boa Vai salvar a culpa Flash Acho que eu não tenho Repel suficiente Pra passar aqui, né? E aqui tem Rino Eu fui lá atrás Buscar à toa Tá ligado? Poderia ter pegado Aqui E tipo Provavelmente Nível mais alto Ah Jesus Nossa Ah Os pegomão Tão tudo Fuitou Que isso Tão tudo Zoado Que isso Não Vou ter que voltar Aí que nada Aconteceu algum Bagulho Rino Você está bem Tá Ah Teve um terremoto Ele ficou preso Mas salvou ele Ok Não Que isso Eu não quero lutar Agora Não Chegou aquele outro Maluco De novo Não queremos Lutar Não Sei do que Eles estão falando Eu tenho que lutar Eu tenho que lutar Com os dois Que isso Virou roubo Pra mim já virou roubo Puto pariu Ai Jesus Rock slide Guardião Leaf Boa Levou Caralho Ah Esse é o inicial De fogo Maneiro Não é tão maneiro Sim Sei lá Sei lá Qual que eu prefiro Blazeride De coisa Ficaria melhor Eu acho Aqui Aresferra Ali Poison Fend Ah Ele é poison Por que que eu tô tentando Dar poison Ah Esse aí É mega É mega evolução Não É a evolução Do obsol Esse preto Que eles botaram ali Preto com branco Agora Muito foda Tá ligado Muito brabo Eita Agora deu ruim Posso dar dig Ali Será E um guardião Leaf ali Levou Boa Será que eu consigo acertar Gust Dig não acerta Deu ruim Horn attack Gust Então Ok Levamos Ok Beleza Ah O VSC Boa Agora dá pra uprar melhor O VSC Boa Nossa Que delícia Que isso Mas também Levou meu time todo Puta que pariu Adiantou nada Eu só Ir lá Curar Aí que me dá Chegamos em outra cidade Finalmente Eu vou Curar E vou voltar lá Pra lutar com todo mundo Eu ganhei uma Monstone Não sei se alguém usa Não Ninguém usa Mas eu vou voltar lá Naquela caverna Pra poder lutar com todo mundo Tá ligado Porque eu quero XP Apesar que agora eu tenho O VSC Aí que mudou Estamos aqui na cidade de novo Lutei com todo mundo lá Não mudou nada Só upei uns niveuzinho Tá Isso aqui é o que? Cassino Cassino é Mas eu acho que eu tenho que ter o Coin Case Né Vou ter que pegar o Coin Case Em algum lugar Ah Isso vai ser uma merda Peguei É Vamos ver o que tem pra comprar aqui Togepi Psicote É o Aquele cavalinho que eu falei Que evolui pra dois Tipos de Pokémon Spellman Eu não sei O Haltama Eu também não sei E o Porygon Ok É Tem os TM também né Mas Não vou saber Qual que é qual aqui Tem as flautas Pra usar em batalha Mas é o seguinte Ah Vamos usar o Olha aqui Em cima do prédio Que ele maluquinha Tá aqui ó Tá ele desceu Eu acho que ele é um vilão Tá ligado Me parece Não sei Não entendi nada Aí abriu o maluco aqui ó O maluco que tava aqui Ai vai ter puzzle Ai Tem luta pra caralho Tá chegando aqui No chefão lá Aí quem não sabe É o seguinte Eu nunca acharia Tá ligado Porque Olha onde tá o Blue Shark Mano Eu nunca acharia isso Nossa Que jogo de filho da puta Eu olhei na internet Na wiki do jogo Na verdade Nossa Que merda Puta que pariu Pra que isso Ah não É pra cima ali Ô carai Agora a gente pode Não é possível Que isso Ok Agora a gente pode Ir na molezinha Né Beleza Nossa Insuportável Irmão Que isso Esse bichinho Aqui na frente Vambora Ai ai Energy Ball Beleza Vou botar esse bicho aqui E vou Sentar Tá beleza Esse bicho aqui Pô Caralho Tem 27 Agora que eu vi Boa Morreu Dois kick Morreu GG Conversou muito Eita Mídia Aqui Vambora Styro Vamos de Rock Slide Não vamos de nada Mano Eu vou arriscar Botar o Blaze Araya Quero pra ele Blaze kick GG Nível 30 Poison Jab Seja bem vindo Meu amigo Vou tirar o Flamethrower Porque ele é físico Blaze kick Aqui também Eita Texord Dance Bolado Hunter Blaze kick Também Ah ele errou Errando Ficou difícil Agora ficou difícil Né Porque o Zoro Apesar que o Zoro é Tá Gust Não Calma aí Aí Porra Calma aí Irmão Ah boa Round Puta merda Poison Fang Jesus Acho que deu ruim Tem um Moody Bomb Ou Dig Vou arriscar no Dig O Dig dá mais dano Boa 24 E vencemos Ok Só foi embora Mas a gente ganhou o Rock Smash Né Tipo Agora a gente pode seguir lá Pra aquela outra Bagulho lá E é isso Só é isso No Acabá E Holla Isso Só é isso Mas Lâno SPEAK plyc